Música Sexto encontro de turismo de base comunitária da Amazônia. Essa é a primeira vez que o encontro é realizado aqui na Universidade Federal de Roraima. Para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o vice-reitor da instituição, Américo Lula. Vice-reitor, explica para a gente qual a importância da universidade está sediando a este encontro. Primeiro, com os próprios objetivos do encontro, que é dar a palavra, a proatividade para as comunidades. Então, isso só é uma iniciativa extremamente orgulhosa. Segundo, porque a universidade cumpre um dos seus papéis, que é onde promover o desenvolvimento, ajudar na promoção do desenvolvimento do Estado e da produção de conhecimentos. Sem contar que a sociedade toda ganha com isso. Sem dúvida, toda a sociedade, todo o Estado. Porque é uma política que acaba sendo uma política de inclusão, de chamar as comunidades para que elas possam se inserir nesse processo de desenvolvimento, sem perder a sua identidade. Muito obrigada. A qualquer momento, voltamos com mais informações. Amém. A CIDADE NO BRASIL